E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário aí que você vai estar vendo esse vídeo Mas desde já agradeço aí a sua presença, que Deus abençoe a vida de cada um, beleza? Pessoal, quero aqui, antes de começar o vídeo, quero agradecer de coração aí a todos vocês aí que se inscreveram no canal A todos vocês aí que estão deixando o seu like, tá bom pessoal? Obrigado mesmo pela força, que Deus abençoe vocês grandemente aí, tá bom pessoal? Ó, hoje eu vou subir pra São Paulo, tá bom? Eu tô aqui em Caraguatatuba agora, tô no Morro do Algodão Pessoal, me perdoem aí, a tremedeira Meu suporte quebrou E eu acabei de entrar no mercado aqui e comprar um suporte novo Um, bem, o mais em conta que eu achei pessoal, meio apertado Só comprei mesmo pra tá gravando esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu tô indo pra São Paulo agora, são 8 horas e 20 minutos Tá bom? E eu tô saindo aqui agora, tô no Morro do Algodão No meu lado direito aqui do vídeo tem o rio, tá? Na verdade é um braço No lado direito aqui, ó, é o braço do rio Juqueriquere Tá bom pessoal? Quem tá no Morro do Algodão aí sabe o que eu tô falando Tá, ó Olha a placa aí, São Paulo, São José dos Campos, Tamoios Pessoal, tô saindo agora aqui E vou sentido o centro Nossa, esse suporte aqui balança muito pessoal Peço desculpa a todos É, aqui no bairro acho que ele vai balançar muito Agora na rodovia eu acho que não, tá pessoal? Eu vou fazer um vídeo subindo Pra São Paulo agora à noite, tá? Não sei se tem vídeo no YouTube aí Do pessoal subindo a Serra de Caraguá Esse horário à noite, tá? Vou tá subindo agora, então Eu quero mostrar pra vocês aí Como que é a subida à noite Muita gente aí tem curiosidade em saber Como que é à noite Vindo do litoral norte pra São Paulo à noite Então hoje você vai ter uma oportunidade De saber como, tá? Aqui no meu canal Pessoal, obrigado de coração A todos vocês aí que tá vendo Tá assistindo aí o vídeo Da descida da Serra da Atamuios Esse vídeo aí já bateu 5 mil visualizações No meu canal, pessoal Em apenas dois meses, tá bom? Obrigado a todos mesmo pela força, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês Beleza, pessoal? Fica ligadinho aqui que hoje Você vai Subir a Serra de Caraguatatuba A Serra da Atamuios No sentido São Paulo Agora à noite, tá bom, pessoal? Fica ligadinho aí Pessoal, isso aqui é a avenida principal, tá? Essa é a avenida principal aí Que você vai ir para o centro Tá? Avenida da Praia fica do lado O oposto Tá bom, pessoal? A nossa direita do vídeo aí Fica a avenida da Praia Tá bom? De verdade, de coração Eu não lembro o nome dessa avenida aqui Mas Assim que eu lembrar, pessoal Vou deixar no vídeo aí, tá? Deixar em escrito Aí no vídeo O nome dessa avenida aqui Para ser mais preciso, tá bom? Mas Para quem está em Caraguai É a avenida principal aí Que Quando você vem de São Paulo Você desce a Serra Você já cai nela E aí você vai Sentindo o Ilha Bela Sentindo o São Sebastião Tá bom, pessoal? Não tem erro Você vai passar em frente O Shopping Serra Amar Vamos passando agora No Shopping Serra Amar Em Caraguatatu Pessoal, ó É o seguinte Aqui Nesse trecho aqui, ó Já é praticamente A saída, tá? Se você for Se você for pro lado direito Aqui, ó Nas placas, ó lá Onde esse carro entrou lá Direito, ó Se você entrar ali Você vai sentir do É O Batuba, tá bom? Se você vier direto aqui Onde eu tô vindo Você também Vai pra Ubatuba Tá bom? Só que Tem um retorno aqui Vai dar pra vocês ver no vídeo Esse retorninho que tem aqui Que é sentido São José dos Campos, tá? Sentindo São Paulo É esse aqui, ó Nosso lado esquerdo aqui Nesse posto de gasolina aqui, ó BR e tal Do lado esquerdo aqui, ó Observem a placa aqui, ó São José dos Campos São Paulo Nossa, que tremedeira Acho que deu pra ver, né, pessoal? Peço perdão aí Pela tremedeira Tá no suporte É horrível Cara Pessoal, ó Vou abastecer o carro aqui, tá? O carro tá com Com pouco combustível Vou dar uma abastecida aqui E já volto aí com o vídeo, pessoal Fica ligadinho aí, hein? Acabei de abastecer, tá? Graças a Deus Carro com combustível Bora pra São Paulo, pessoal Partiu! De-, 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 de- de-, 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 de- de-, de- de-, 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 de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto